A BC da Amazônia, Fordilândia. Um sonho perdido às margens do rio Tapajós. Aqui o empresário americano Henry Ford, criador da linha de montagem de automóveis, investiu uma fortuna para criar um polo mundial de produção e exportação de borracha, a Fordilândia. Os restos da cidade abandonada ainda conservam vestígios do jeito americano de viver. A experiência durou menos de 20 anos. Não resistiu às pragas que atacaram as plantações de seringueiras e à queda do preço internacional da borracha, provocada pelos cultivos da Malásia, país que passou a dominar o mercado internacional. Henry Ford tinha medo das doenças tropicais e, por isso, nunca visitou a Amazônia. ABC da Amazônia.